O Omega CD é um dos três novos carros que está vindo aqui para o Rebaixados Elite Brasil. E sempre quando lança um carro novo aqui no Reb, né rapaziada, eu faço um videozão onde eu monto easter egg do novo carro. E esse vídeo é bem legal, rapaziada, porque aí a gente tem mais ou menos aí, né galera, a sensação de como vai ser quando o carro estiver aqui no Rebaixados Elite Brasil. E o videozão de hoje não é diferente, rapaziada. A gente vai ativar o easter egg do Omega CD aqui no Reb. A gente vai ter mais ou menos, galera, uma ideia de como vai ser o carro quando estiver aqui no jogo. Então já deixa seu likezão se você ficou curioso para saber como vai ser o Omega CD. Se você não for inscrito, né mano, se inscreve aí também porque você vai estar me ajudando bastante. Vem fazer parte dessa família aqui, né galera, a gente está crescendo muito aqui no YouTube, né rapaziada. Graças a Deus a gente está crescendo, então vem fazer parte, se inscreve aí no canal, deixa o likezão. E agora sem mais enrolação, mano, bora para o vídeo. Bom, galera, já começamos aqui na favela do Rebaixados Elite Brasil para pegar o veículo que a gente vai estar procurando esses easter eggs, né. Ativando, vamos dizer assim, né rapaziada. E o carro está aqui nessa garagenzinha improvisada, né galera, nessa casa toda de bloco. Mas olha só, rapaziada, pelo menos o carro é top, né. Golfizão GTI, é esse o veículo que a gente vai estar usando para estar ativando os easter eggs. Deixa eu estar entrando aqui nele, né mano. Ó, beleza. Deixa eu ver se está com gasolina. Nossa, mano, está sem gasolina. Olha só, olha isso, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Com essa gasolina aqui, a gente não vai conseguir ativar os easter eggs, né rapaziada. Então a gente precisa ir lá no posto de gasolina, colocar uma gasolina bem rapidinho. Então o que é que eu vou fazer, rapaziada. Antes da gente ativar o primeiro easter egg, eu vou correr lá para o posto de gasolina, porque senão o carro vai deixar a gente na mão, né. Vou lá rapidão colocar um pouquinho de gasolina. E a gente já vai começar a fazer a missão, né, de ativar o easter egg do Omega CD, rapaziada. Então vamos lá. Beleza, rapaziada. O tanquezinho aqui do Golf já está cheio, né. Agora vamos à procura do nosso primeiro easter egg, mano. Deixa eu ver se eu já deixei marcado aqui no mapa, ó. Bom, rapaziada, não deixei ainda. Vou estar marcando aqui, galera, onde está o primeiro easter egg. Ele está nesse local aqui, ó. Está vendo essa tacinha aqui no mapa, rapaziada? Pois é. O nosso easter egg vai estar nesse estabelecimento, que eu não sei o que é, né. Só sei que tem uma tacinha ali. Então vamos deixar marcado. Ó, agora é só seguir o GPS, né, galera. Está bem perto. Eu nem vou seguir a rua aqui mesmo, rapaziada. Eu vou cortar lá o caminho aqui por dentro mesmo, ó. Que a gente chega mais rápido lá, galera. O easter egg está aqui pertinho. A gente até passou perto dele, né, galera. Porém, a gente estava sem gasolina. Então eu preferi colocar lá o gasolina aqui no Golf para ele não deixar a gente na mão, mano. E o primeiro easter egg, rapaziada, ele fica aqui nesse local, ó. Vamos estar entrando aqui e parando o Golf exatamente aqui, rapaziada. Beleza. Vamos esperar um pouquinho aqui para ver se vai aparecer o primeiro easter egg. E olha só, galera. Depois de um tempo, apareceu aqui o primeiro easter egg que eu montei, né, galera. Esse easter egg não existe. Lembrando, hein, rapaziada. Não existe. Eu que montei para fazer esse vídeo. E aqui, galera, está a primeira imagem do Omega CD quando vir aqui para o Rebaixados Elite Brasil. Já deixa nos comentários, galera, o que vocês acharam dessa imagem, mano. Lembrando que eu caprichei para caramba aí para ficar bem legal para vocês. Esse primeiro easter egg, né, rapaziada, é da traseira do Omega CD, mano. Olha só que top, né, galera. A plaquinha Irineu, né, rapaziada. A plaquinha BR Irineu ficou bem legal também. Parece muito, né, rapaziada, que eu tirei esse print jogando com o carro aqui no Reb, né, galera. O que vocês acharam, mano. Então, galera, esse foi o primeiro easter egg. Agora vamos atrás do segundo. Deixa eu tirar essa imagem aí, né, rapaziada. Beleza. Então, galera, olha só, galera. Já ativamos o primeiro easter egg. Vamos agora para o segundo easter egg, mano. O segundo easter egg, galera, ele fica em outro estabelecimento. Só que agora, rapaziada, ele fica lá do outro lado da cidade. Deixa eu parar o carro aqui para a gente estar marcando aqui no mapa, rapaziada. Onde é que a gente está, mano? Nossa localização está aqui, né, a setinha branca. E o outro easter egg, rapaziada, ele vai ficar, mano, aqui nessa loja de tinta, mano. Deixa eu marcar aqui para vocês, beleza? Olha só, mano. Nessa loja de tinta é onde fica o próximo easter egg. Então, vamos partir para lá logo, né, mano, para a gente ver qual é que vai ser e como vai ser esse próximo easter egg. Será que ficou boa a imagem que eu montei, mano? Eu não sei, né? Vocês vão deixar aí nos comentários e vai comentar, galera, qual das três imagens desse easter egg que a gente vai ativar vai ser a melhor, beleza? Então, aí, mano, está aqui pertinho o próximo easter egg. Aqui mesmo, é só a gente subir aqui, ó, atrás da SEB Tintas, né? Encostar o carro exatamente aqui. E vai aparecer aqui o segundo easter egg, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Apareceu, mano. Finalmente apareceu aqui o segundo easter egg, né? Depois de um tempinho que eu fiquei aqui, né, rapaziada? Apareceu para a gente. Gente, esse é o segundo easter egg, mano. Vocês podem ver que a gente já pode ver aí a frente do Omega CD como vai ser quando estiver aqui no Reb, mano. Muito top, né, rapaziada? Mano, deu um trabalho, rapaziada, para fazer essa imagem para vocês, porque eu tinha que ficar tirando o print do carro, do ângulo da rua, né, para ficar bem parecido mesmo, como se o carro estivesse aqui no game. Então, já deixa nos comentários aí desses dois easter eggs que a gente já achou, galera. Qual a imagem foi a melhor para vocês? A do fundo do Omega CD, né? A traseira do Omega CD. Ou essa aí, galera, do segundo easter egg, que é a frente do Omega, mano. Comenta aí que eu quero saber muito a opinião de vocês. Na minha opinião, por enquanto, galera, eu curti muito essa aí, o segundo easter egg, né, rapaziada? Que fica logo aqui do lado. Eu vou estar tirando agora, galera, o easter egg aí da tela, ó. E agora, rapaziada, olha só, mano. Foi exatamente nesse local aqui que eu tirei os dois prints, né, rapaziada? Aqui, ó, eu parei aqui o carro, né, mano? Fiquei mais ou menos aqui, ó. Aí eu tirei o print do Omega CD, né, do fundo. Coloquei mais ou menos nessa posição aqui. E esse segundo easter egg, né, rapaziada? Da parte da frente do Omega CD, eu fiz mais ou menos isso aqui, ó. Encostei o carro aqui, mano, e fiz mais ou menos esse print e coloquei o carro em cima, mano. Ficou bem legal, né, rapaziada? Agora, rapaziada, vamos pro último easter egg, mano. O último easter egg também é legal. E o print que eu tirei, galera, foi exatamente aqui na praia, beleza? Aqui nessa rua da praia. Porém, não é aqui que a gente vai ativar o easter egg, galera. O último easter egg, deixa eu ver aqui no mapa aqui, né, rapaziada? Onde tá o último easter egg? Cadê nossa localização? Cadê a gente, mano? A gente tá, a gente tá bem aqui, rapaziada. O easter egg, rapaziada, fica lá na zona rural, rapaziada. Pra ativar o último easter egg, a gente precisa ir lá no ferro velho da zona rural. Então, tá muito longe, a gente tem que acelerar muito. Ainda bem que eu coloquei muita gasolina no carro, né, rapaziada? Pra gente chegar logo. Então, vamos acelerar o golfzão aqui, ó. Vamos aproveitar, galera, e ver quanto o golf vai pegar nessa reta, mano. Olha só, galera, já tá com 130, 140. Será que vai chegar a 200? Chega nada, hein, rapaziada? Ó, 160. Nossa, mano, tá muito rápido, galera. Olha isso. 179, 180. Caraca, mano. Ó, saco. Mano. Nossa, mas a gente meteu a frente do carro aqui. Caraca, rapaziada. E o mais impressionante, mano, é que o carro não quebrou, mano. Não quebrou mesmo. Então, ainda bem, né, galera? Ainda bem que a gente não vai andar com o golf todo destruído. Caraca, rapaziada. Fiquei impressionado agora, mano. A gente pegou uma velocidade insana, bateu o carro e o carro não danificou, mano. Cê tá doido, galera. Mas, pelo menos, a gente já tá aqui perto do último easter egg, né? Então, vamos tá ativando logo. Deixa eu subir aqui, ó. Opa. Eu não marquei esse easter egg lá no mapa, né, rapaziada? Porque aqui não tem local pra tá marcando. Não tem ainda os iconezinhos aqui do Rei da Sucata. Mas é isso aí, né, galera? Vamos tá entrando aqui, ó, pra ativar o último easter egg. E o último easter egg, galera, ele fica desse outro lado aqui, ó. Beleza? Ó, aqui debaixo, né, galera? Dessa cabaninha aqui, né, mano? Vamos tá encostando... Até fiquei rouco aqui. Vamos tá encostando o carro aqui, ó. E esperar um pouquinho que vai aparecer o último easter egg. Bom, rapaziada. Como esse aqui é o último easter egg, né, mano? Eu fiz uma parada diferente. Dessa vez eu deixei aqui a imagem em tela cheia mesmo, né? Pra gente poder tá vendo aqui os detalhes, né, rapaziada? Então, eu posso tá aproximando aqui. E a gente vai ver que ficou bem legal essa montagem que eu fiz, rapaziada. Eu tirei esse print aqui, mano, lá próximo à praia, né? Vocês podem ver aí. E eu fiz de um jeito, galera, que como se a gente estivesse dando um rolê com o Omega CD, né? Com a câmera aqui meio na lateral do carro, pegando o fundo. Então, ficou bem legal mesmo, rapaziada. O que vocês acharam aí do nosso último easter egg do Omega CD? Será que vai ser assim, mano? Quando o carro vir pro jogo, a gente vai poder fazer uma modificação que ele fique bem legal, né, mano? Com isso o filme. Tem também aqui o teto solar. Será que a gente vai poder levantar o teto solar no game? Eu acredito que sim, né, rapaziada? O meu Omega, mano, vai ficar parecido com esse aqui, tá ligado? Eu vou deixar ele mesmo nessas cores assim. Ou vermelho, como esse aqui, né, rapaziada? Do segundo easter egg. Ou o azul aqui do terceiro easter egg. Beleza? Então, é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo com um rolêzão de Omega CD. Tamo junto e até o próximo vídeo, manos. Fui! Fui! E aí E aí E aí Tchau.